Depois a gente tem que falar dessa sinagoga aí, né? Bom, Heitor, eu acho que o preâmbulo e os elementos de desenvolvimento da invasão holandesa é isso. Agora, a partir de 1637, a Companhia das Índias Ocidentais colocam para governar um alemão, nascido no sacro Império Romano-Germânico, Johann Mauritius de Nassau-Sirgan. Mas ele é radicado na Holanda e tal, então ele é alemão-neerlandês, digamos assim. E aí eu passo a bola para ti, já falei muito, já estou enchendo o saco da galera aí. Passo a bola para ti, Kri. Show de bola. Excelente aula. Não, mas assim, com relação à União Ibérica, cara, e a treta que o Portugal sem querer herdou com a Holanda, eu estou para falar o seguinte, cara, eu acho que a única coisa... A União Ibérica, ela não teve nada de bom para Portugal e muito menos para o Brasil. A única coisa boa que teve disso aí foi que, quando houve a fusão de Portugal com Espanha, o Tratado de Tordesilhas deixa de existir. E logo, tudo isso aqui era Brasil, então os bandeirantes começaram a invadir, e aí foi onde a gente teve a oportunidade de ter esse território de dimensões continentais. Porque não era mais uma questão de invadir o território espanhol, não. Era tudo igual, era tudo uma única coisa, uma única administração. A única coisa boa, porque se tu parar para perceber, o poderio que tinha no século XV, século XVI, Portugal e Espanha, eles chegaram a dividir o mundo, não, metade é teu, metade é meu. E de repente, depois da União Ibérica, foi ladeira abaixo. Tu é especialista na área, Michel, mas parece que Espanha estava até meio endividada, estava na bancarrota, e aí o Felipe II botou Portugal a perder também nesse negócio todo aí. Não, e detalhe. E foi ladeira abaixo, foi só ladeira abaixo. Só falar uma coisinha aqui. A única participação efetiva, a única iniciativa espanhola, em prol da colônia que foi o Brasil, naquela época, foi mandar 52 navios para proteger Salvador naquela primeira invasão holandesa, lá de 1624. Aí conseguiram rechaçar. Tirando isso, bicho, não teve, talvez esteja enganado, mas não tem o registro de uma outra participação efetiva espanhola nesse contexto aí. Então, de fato, a União Ibérica não foi bom para Portugal, tanto que teve a restauração do trono português depois, em 1630, e não foi bom para o Brasil, consequentemente. Não, 1640. Então, show de bola, show de bola. Então, vamos falar um pouco do governo de Nassau, mas a minha abordagem aqui é uma abordagem mais relacionada à questão científica, relacionada à questão tecnológica, da questão do conhecimento da ciência em geral aqui. É a minha participação aqui neste programa. E esse assunto é um assunto muito histórico, um assunto muito histórico. Mas eu quero, na questão do governo de Nassau, nós até podemos falar um pouco melhor da questão mesmo, da questão histórica do governo dele no próximo episódio, mas vamos falar hoje aqui dos avanços, goste ou não, porque daí esse papo vai levantar aquela bandeira de, Ah, e se o Brasil fosse holandês? Ah, e se o Nordeste fosse holandês? Nós seríamos melhor do que nós somos agora? Que é uma bandeira que se levantou no começo aí, o pessoal está pensando, quem sabe na próxima a gente volta com essa pergunta no próximo episódio, na quarta-feira que vem, mas a verdade é que, neste período, quando, pelo menos Recife e aquela região do Nordeste que ficou dominada pelos holandeses, mas principalmente Recife, teve um desenvolvimento absurdamente impressionante. Isso é fato, é um legado que ficou lá para os pernambucanos, principalmente para o pessoal de Recife. Recife se tornou, naquele momento, talvez a cidade mais desenvolvida das Américas, das Américas não digo, mas da América do Sul, com certeza, de fato, do Brasil, de todas as regiões brasileiras, da América do Sul, não sei da América Latina, não sei como era a cidade do México, Guadalajara, naquele período, mas da América do Sul, com certeza. Então, ele trouxe... Só um detalhezinho aqui, estou rapidinho, te interrompendo? Pode falar. Duas coisas, né? Duas coisas. Primeiro, que a Ciclip está dizendo assim, não, não seria bom o Nordeste ser holandês. Se possível, explique por que você acha isso. Porque é uma opinião interessante, especialmente por você ser de lá. Uma outra coisa que eu só gostei de ressaltar rapidinho aqui, Heitor, é... Bom, são três coisas. A segunda coisa é o... O que você falou, não Pernambuco antes dos holandeses. Era avançadíssimo. E era motivo de cobiço, porque eles diziam, né? Lá em Pernambuco se come iguarias que em nenhum outro lugar das Américas se come. Os tecidos de carmezinha, aquela coisa toda. E aí veio essa ambição, pelo domínio de Pernambuco, especificamente. Que Pernambuco era uma região, e Recife, uma cidade, mais rica, consequentemente, Olinda, Recife, ali, mais rica do que muitas capitais europeias. Eles diziam naquela época. Então, não é nem depois do Nassau. Mas antes já era assim. Já tinha essa reputação. Antes de citar a resposta da Cici, só um outro detalhe também, Heitor. A questão estética do domínio de Nassau, também conhecido como consolidação, na sovalina, tem um nome aí, que vai além do governo Nassau, tem um nome específico, digamos, mais científico, mais histórico para isso. Mas, olha só, cara, a questão estética. Aqui é a cidade de Maurícia, o Palácio de Friburgo, depois foi destruído no século XVIII. Mas, cara, olha o desenho, olha o recorte. Aqui, um mapinha da cidade de Maurícia, do estado de Maurício. Ele teve uma paixão aqui por essa região do Istmo de Recife. Aqui ele fez uma ponte e aqui ele desenhou a cidade dele. Olha que coisa linda, deixou a organização. Aqui uma fortaleza, aqui uma fortaleza, uma continuação do processo, que hoje é conhecida lá em Recife. Eu visitei Recife há algum tempo, eu acho que continua sendo chamado assim, cidade antiga, que foi a boa parte desse desenho, inclusive tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional, o IFAN. É uma coisa lindíssima. Então, essa questão estética é algo notável em relação ao Maurício Nassau. Aí a Ciclip está dizendo o seguinte, é só olhar as colônias holandesas como são hoje. É, faz sentido. Não são grande coisa, tirando Nova Iorque, mas Nova Iorque, vamos combinar aqui. Depois já foi dominado pelos ingleses e posteriormente pelos próprios americanos. Recife é antigo, isso. Recife é antigo. Legal, tem um orgulho danado ali, dessa região. Eitor, manda a bola, meu querido. Continue. Beleza. Não, show de bola, show de bola, claro. Com certeza. Recife já era, já era bem desenvolvida para aquela época, mas, e aí, só completando o meu raciocínio, e aí a gente vai levantar essa pergunta novamente na semana que vem, mas daí até a Ciclipis aqui já se posicionou, mas, mas daí eu queria só, só completar o meu raciocínio, é o seguinte, mas então é o seguinte, mas então é o seguinte, será que o domínio holandês que estava fazendo bem ou o governo de Nassau que estava fazendo bem? Boa pergunta. Porque são coisas diferentes, porque se a gente observa, pegando aqui o gancho aqui da Ciclipis, se as outras colônias não foram tão boas assim, o que que estava prevalecendo ali de bom? Era o governo holandês, era a mentalidade holandesa, ou era o governo de Nassau que tinha um outro pensamento, até porque Nassau era alemão, então, ele não era bem, ele se radicou no irlandês, mas ele não era, então, será que, será que era o governo dele que fazia diferença, ou era a mentalidade holandesa? Porque ele pensou, ah, se nós fôssemos holandeses, de repente não, até citaram aqui, quando outro holandês, o próprio Ciclipis botou aqui, quando outro holandês substitui Nassau, a coisa muda de figura, e o povo não gostou. Então, talvez Nassau tinha essa mentalidade. Ela já respondeu ali, Dora, o governo de Nassau que foi bom, vai ali. Então, o que acontece? O que que Nassau faz? O que que Nassau faz? Depois vamos comentar ali, New York, ali depois, mas o que que Nassau faz? Quando ele vem? Ele vem com a mentalidade de desenvolvimento, ele queria realmente montar um local onde provavelmente ele ia deixar um legado, e que nós estamos aqui, sei lá, 300, 400 anos depois falando do que o cara fez, realmente ele fez algo muito bom na época, então ele trouxe uma comitiva com ele. Veja que ele não veio com aquele capitalismo predatório, ele veio com algum intuito de organizar o local e ele traz uma comitiva, e nessa comitiva vem arquitetos, escultores, pintores, astrônomos, médicos, naturalistas, cientistas, o cara traz uma nata, uma nata intelectual, ele traz uma seleção, uma equipe, e esses caras, então, começam a trabalhar em Recife, começam a trabalhar em Pernambuco toda, começam a trabalhar no Nordeste todo, mas principalmente em Recife, ali vai ser a joia do governo de Nassau, e realmente ele faz um excelente trabalho, um trabalho de primeiro mundo, faz ali um trabalho de primeiro mundo. Então, quando ele traz essa comitiva, eu acho que os mais notórios, os caras que realmente ficaram mais conhecidos, mais famosos, você vai ter os pintores, Frampost, por exemplo, Frampost foi que pintou essa pintura de cima ali, da fachada ali do Palácio do Friburgo, foi o Frampost, se você der uma aproximada ali, está marcando ali, Frampost, foi o pintor ali que fez essa... Frampost do Frampost. Exatamente. Então, exatamente, exatamente, mas os caras que na minha opinião ficaram mais conhecidos foram dois médicos e também naturalistas, o Guilherme Piso, em irlandês seria William Piso, ou Guilherme Piso, e o George McGrieve, dois médicos, dois médicos e naturalistas, que eles vêm aqui para Recife, nessa comitiva de Nassau, vêm para o Brasil, Recife, e eles fazem uma obra geográfica, biológica, do ponto de vista botânico, botânico e zoológico, desculpe, e médico. Eles fazem uma... Então, eles fazem um inventário geológico, geográfico, da geologia, da geografia nordestina, eles fazem um inventário botânico-zoológico dos animais que aqui existiam e também das plantas, das variedades, das espécies de plantas que aqui existiam, e também eles fazem um levantamento das doenças tropicais que aqui existiam. Olha o trabalho que os caras fizeram. E aí eles lançam um livro. Na verdade, é como se fosse uma... Lembra da Barça, Michel? Lembra da Barça? Não, não é do meu tempo, né? Oh, para, né? É do teu, mas não é do meu. Oh, louco, a Barça, quem tinha Barça era sensacional. Eles lançaram... Não, a minha geração é o Wikipédia. Essa coleção... Essa coleção... Essa coleção... Essa coleção... É... Ficou conhecida... Ela... 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 Ficou conhecida como... História Natural Brasileira ou História Naturalis Brasiliae. Brasilai? Sei lá. Brasilia? Brasilia? Não sei como é que se pronuncia em latim. Esse pessoal da década de 1950 aí que não sabe falar latim. Vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. E aí, cara, são, na verdade, oito ou nove livros que vai constituir essa obra. Você poderia botar para nós ali a... Só deixa eu comentar uma coisa. A Cici está dizendo assim, a Barça do meu tempo. Eu estou brincando. Eu sou de 1978. Estou zoando com o nosso amigo careca aí. Mas o... Bota o livro para nós ali. Olha aí. Mas espera aí. O José de Val está falando. O forte de cinco pontas, que é o forte que foi mencionado, Heitor, aqui, olha lá. E o outro é o forte do Brum. Que é esse aqui? Eu não consigo identificar se é esse ou esse, né? Não, é, é. Isso mesmo. Forte de cinco pontas e esse, pela lógica, já que não tem cinco pontas, é o forte de Brum. Aqui a gente percebe uma outra fortaleza, né? O Maurício Nassau não queria ser incomodado por nenhuma força militar. e é isso. Uma outra coisa antes de falar da questão naturalista, né? Que é o... Te coça a garganta porque é a tua área, né, bicho velho? Biologia, a questão das ciências naturais, aquela coisa toda. Mas tem que também destacar o seguinte, o Maurício Nassau, aí o pessoal está dizendo, José de Valdao, o Maurício Nassau foi um bom governo. Na verdade, não foi nenhum Brasil holandês. O Maurício Nassau, e ele descontentou a companhia das redes ocidentais, que depois colocaram ele em outro cargo, justamente porque ele estava brasilianista demais, no sentido de investir muito no Brasil, né, cultural e financeiramente, arquitetonicamente também, mas entra na parte cultural, e não, digamos assim, economicamente, de maneira mais acirrada, em benefício em prol da Companhia das Redes Ocidentais. então isso desagradou, realmente, ele acabou meio que demitido, né, em 1644. Agora um ponto também que tem que ressaltar é o que o pessoal falou. A primeira sinagoga, a primeira sinagoga foi fundada por ele, aqui no Brasil. Ele tinha um pensamento mais liberal, não no sentido econômico, apenas, mas também em outros sentidos. Então ele promoveu a tolerância de calvinistas protestantes e dos judeus. Então, de certa maneira, ele foi um protetor do judaísmo durante o governo dele, aí, depois, não, depois os judeus foram expulsos, incluindo, foram para a fundação lá de Nova York. E ele promoveu reformas arquitetórias, que é o que o pessoal está dizendo, o chamado Recife Antigo. Olha ali, olha o que a Cis está dizendo, a Nassau gastou muito dinheiro da Companhia das Redes Ocidentais. O seu erro, o Cis, o erro de Nassau foi amar demais. Você apaixonou pelas... Você apaixonou. Pelas belezas brasileiras. Cara, mas só... Fala, pode falar. Não, só finalizar ali para nós ir para finalizar esse primeiro episódio.